E aí, Campinas! E aí, Campinas! Vai arrastar! E aí, Campinas! E aí, Campinas! Isso é! E aí, Campinas! E aí Rasta que rasta que rasta no chão Rasta que rasta que rasta Vem que ficamos nesse som Rasta que rasta que rasta no chão Rasta que rasta que rasta Bora grus e rasga a cana de combo de abraça Rasta, 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 rasta Arrasta, arrasta Pra eu escrever para abraçar Rasta, rasta, rasta Rasta, arrasta Rasta, rasta 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 T Rasta, rasta Sensei, olha aqui R manifestation Vai, cara, olha aqui, ó Chama o meu dobra, né? 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 A gana é traçado, ela é atropia o grau Do jeito que ela se mexe Quem se lê é a proposta e a dola não esquece Vem parar, não dá porque você derrete É todo o caminho, a molecada sente o peste Subiu a temperatura, mil grau E ninguém se cura do terremotômetro da lua A vida do mil grau que se cura A substância é altamente inflamada Tipo uma xia, pera ou a xia, fazendo estrada Nós pega fogo na pista, ele sente o problema E a princesa é da cinza, tem que deixar engraçado Do jeito que ela se mexe Quem se lê é a proposta e a dola não esquece E inflamar a rama na boca você derrete É todo o caminho, a molecada sente o peste Subiu a temperatura, mil grau E ninguém se cura do terremotômetro da lua Atenção, mil grau, me segura Vem parar, não dá porque você derrete 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 A temperatura, mil grau E ninguém se cura do terremotômetro da lua Atenção, mil grau, me segura Vem parar, não dá porque você derrete A CIDADE NO BRASIL